Virgem e touro no amor, como é o relacionamento do casal do virginiano e o taurino, taurino e virginiano no amor. Esse casal dá certo? Quais são os prós e os contras? Touro e virgem no amor, a combinação é boa, já que os dois sigos são do elemento terra e pensam e agem de forma parecida. O perigo da relação é se tornar objetivo e prática demais no amor. Enquanto o virgem é mais tímido, touro é mais provocante. Por isso, caberá a ele dar um toque de romantismo, afeto, sensualidade e relação, quebrando o gelo do virginiano, que muitas vezes acaba sendo muito prático e mental. Meu senhor de luz, é verdade mesmo que o virginiano é menos, assim digamos, ele é mais tímido que o sensual taurino? Vou falar pra você. A relação a dois, o virginiano tende a se mostrar mais tímido. Por vezes, se sente acuado, enquanto o taurino quebra barreiras da timidez do seu parceiro. Por conta disso, a sensualidade pode aflorar mais na relação. Essa atitude do taurino faz com que o casal consiga se desenvolver melhor e se conheça também intimamente. Visto que se conhecem muito rapidamente em outras questões, como o aspecto intelectual e o aspecto financeiro. Os dois gostam de vencer por si próprio na vida. Sim, e no sexo? O sexo entre touro e virgem? O sexo entre os dois? Não conta com algo extremamente marcando e inesquecível. Mas, no geral, eles seguem por um caminho bem tradicional, como se diz a sexo. Mas, para eles, isso é mais do que suficiente. Touro costuma ser o signo de que dificilmente lida com inovações. Portanto, gosta de manter as coisas da forma como conhece e gosta. O virginiano acompanha muito esse raciocínio do taurino. Apesar de não serem adeptos às inovações na cama, o sexo entre os dois, sim, será extremamente satisfatório. Até porque o virginiano é um tarado e ninguém fala isso, né? Filha da mãe. Compatibilidade na cama, unificação e energia do casal formada por touro e virgem. Poderás ter momentos íntimos, emotivos e felizes. Virgem enche o parceiro taurino de detalhes inesquecíveis. Enquanto o taurino envolve virgem com sua sensualidade, cheio de afeto e carinho. Como é o beijo do taurino? Com a sensualidade correndo em suas vezes, o taurino tem um beijo muito gostoso e envolvente. Mas o beijo não é apressado. O taurino beija com calma, ternua e vontade. Também é um beijo cheio de promessas para o sexo inesquecível que poderá rolar na sequência. Sexo com penetração. Taurino adora sexo com penetração. E como é o beijo do virginiano? É um beijo longo e carinhoso. Virgem se dedica bastante, pois seu objetivo é roubar o fôlego da pessoa amada. Ai ai ai, virginiano. Mas tem uma coisa, em lugares públicos esse signo não se sente, muitas vezes, não é sempre, mas algumas vezes a vontade de expressar um carinho. A privacidade conjugal é o que faz o virginiano brilhar no amor e principalmente no beijo. Meu ser de luz, você é virgem ou é touro? Você é touro ou virgem? Deixa alguma dica a mais aqui nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o joinha. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Tem mais. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Ore todos os dias o Salmo 23 para a benção no seu amor. Todos os dias o Salmo 23, tá bom? Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! Tchau, 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 tchau.